Fecharam-se as portas, sozinho de louco, tive que sair Saí de que jeito? Silenciei o fumo, tá lá onde vou Muito noidamente sei a onde estou, em uma boate aqui na zona azul Eu bebi demais, e nem consigo me lembrar sequer Vou errar o nome daquela mulher, a pobre morrente da borracha azul